Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esta câmera Super Zoom, a Canon SX-60HS. Então segue a vinheta aí. Muito bem, hoje eu estou trazendo para vocês uma câmera bem diferente das que eu costumo trazer aqui, que é a Canon SX-60HS. Ela é uma câmera que nós chamamos de Super Zoom, ou como se fala aí na terminologia mais técnica, câmeras Bridge. E o que é esta câmera? Ela parece aqui uma DSLR, mas tem aqui uma lente fixa na realidade, que permite você dar zoom a longa distância. E por que eu estou trazendo aqui a SX-60HS? Primeiramente porque ela é uma câmera que atende aqueles principais requisitos para escolher uma boa câmera, que eu já fiz um vídeo aqui nos cards, aqui se você olhar aqui, eu deixei alguns critérios onde você pode utilizar para escolher uma boa câmera. E a Canon SX-60HS atende a vários desses requisitos, que eu vou começar a falar aqui para vocês agora. Primeiramente ela é uma câmera que filma em Full HD, e isso é bastante importante, ou seja, 1080p, e você tem ela filmando a 1080p com 60 quadros por segundo. Outra característica bem interessante dessa câmera é que ela tem uma distância focal, ou seja, um ângulo amplo, de 21 milímetros, ou seja, quando você for utilizar esta câmera, você vai ter ela pegando uma boa parte da cena, o que ajuda bastante na hora das filmagens. É uma câmera que tem estabilização ótica de imagem, ou seja, ela permite absorver aqueles movimentos que você faz aqui com a câmera, e de forma bem competente essa câmera faz isso. Além disso, com ela você é capaz de tirar fotos de até 16.1 megapixels, o que é uma boa qualidade de imagem. Ela tem um ISO que vai até 3200, que é um ISO razoável. Ela tem visor articulado aqui ó, você tem aqui esse visor articulado, o que é bem interessante aqui. Além disso, esta câmera ela conta com o zoom de até 65 vezes, o zoom ótico, sendo que você pode chegar até 130 vezes no zoom digital e até 260 vezes também no zoom digital. Lembrando que a partir de 65 vezes você vai ter que estabilizar mais a câmera, porque ela tende a tremer. A lente da Canon SX60 possui abertura que varia de 3.4 no modo normal sem zoom, até 6.5 quando está no zoom máximo. No geral, é até boa essa abertura, mas a lente poderia ser um pouco mais clara. Uma característica bastante interessante dessa câmera é que ela tem entrada para microfone, ou seja, você pode colocar diretamente um microfone ligado nela e já gravar os seus vídeos diretamente utilizando o áudio do microfone direto nela. Ela é uma câmera também que possui Wi-Fi, o que permite você conectar diretamente com o seu smartphone e também a função NFC, que é você aproximando a câmera de um outro aparelho NFC, você transmite os dados de um para o outro. Essa câmera possui dois microfones estéreos na parte superior, o que dá uma boa qualidade de áudio. Tem também uma sapata de flash que fica aqui, que você pode utilizar para fixar um flash ou até mesmo para colocar um microfone do tipo Shotgun, como o Rode VideoMic Pro ou outros microfones Shotguns que são adaptáveis aqui. Ela possui aqui no outro lado as entradas de controle remoto, você tem também entrada para HDMI para reproduzir diretamente na sua televisão e de micro USB para você transmitir os dados para o seu computador. Essa câmera possui um visor articulado de 3 polegadas LCD com 427 pontos, ou seja, 427 TPI, o que permite você ter uma boa resolução aqui quando utilizando o visor articulado. Além disso, ela possui um Viewfinder que consegue ter 922 mil pontos, o que é uma boa qualidade para uma câmera dessa categoria. Na parte de cima da câmera você vai ter o seletor de funções dela, o que permite você percorrer por várias funções, desde o automático, função programada, função com prioridade da velocidade do obturador, função com prioridade da abertura, o modo manual, duas funções personalizadas, o modo filme, tem o modo HDR e alguns modos de cena também que você pode tirar vantagem utilizando então aqui o seletor de funções desta câmera. A distância focal dessa câmera vai desde 21 milímetros até 1365 milímetros, é isso mesmo, você não viu errado, é 1365 milímetros que vai ser quando você estiver no zoom máximo. Ela possui dois botões na lateral que podem auxiliar você na hora do enquadramento, ou seja, principalmente esse botão de baixo aqui, se você manter apertado enquanto você dá o zoom, ela vai permitir maior estabilidade da câmera, deixando que ela não trema muito quando você for dar o zoom, tanto nas filmagens quanto na hora de tirar fotos. Na parte de trás você vai ter os principais discos ou anéis aqui que ficam aqui atrás, que tem as principais funções, seja do menu e seja das funções de configuração da câmera, que você facilmente pode percorrer tanto no menu, quanto nas funções de configuração. Ainda aqui atrás você vai encontrar o botão de Wi-Fi, vai encontrar o botão para disparo da gravação de vídeo, vai encontrar o botão para reproduzir ou play, assim que você tirar uma foto ou gravar um vídeo vai ter o play aqui para você utilizá-lo. E também outras funções diretas como o controle de exposição, o controle do flash e outras coisas mais. O flash da SX60HS, ele é manual, ou seja, ele não tem um disparo automático quando você configura ele na câmera, portanto você vai ter que levantá-lo ou abaixá-lo manualmente, o que chega a ser uma pequena desvantagem dessa câmera. Na parte superior você tem essa roda aqui que permite você controlar tanto a exposição, quanto a ISO, quanto a abertura, dependendo do modo que você está selecionado no modo manual. O zoom é dado aqui por esse anel que está aqui junto ao botão de disparo aqui em cima. Você pode tanto dar o zoom, quanto retirar o zoom. É uma câmera que possui o processador Digic 6 da Canon, que é um processador da penúltima geração de processadores da Canon, mas que não fica atrás dos processadores mais novos, como é o caso do Digic 7, que equipa a IAT-T7i, ou as câmeras mais recentes da Canon. Essa câmera você é capaz de tirar fotos em RAW, que você vai poder tratar em programas como Lightroom, ou então no Photoshop e dando aquele toque bem profissional nas suas fotos. Na parte de baixo da câmera você vai ter a rosca de tripé e você abrindo a tampa, você vai ter o compartimento do cartão de memória e também da bateria, que é uma bateria que tem uma boa autonomia para uma câmera desse porte. Então está aí o review desta câmera aqui, a Canon SX-60HS. Se você tem alguma dúvida com relação a esta câmera, deixa aí nos comentários o que a gente vai falando para vocês aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí no vídeo e também de baixar o material gratuito do Conquista Resultados, que está aqui na capa do canal, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!